Bom dia, Leste e Nordeste de Minas! Sobe o som, Gabigol! Aí sim, na hora boa! Na hora sagrada, na hora do almoço, a companhia diária tá chegando o BG pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste. E a partir de agora, você já sabe, Jequitinho, Emocuri, Vale Doce, Vale Doce, Vale Doce, é destaque aqui na telinha o show de informação, notícia atualizada, tem aqui com a melhor equipe do Leste e do Nordeste de Minas, entretenimento! Claro que sim, na pegada do BG, com a assinatura da pioneira, olha, ó! Eu sou um soldado desse exército aqui chamado TV Leste, ó! Balanço Geral, com o Nicomedes Felício. Comigo! E você não me abandona não, tá? Vem comigo! Quinta-feira, 10 de novembro de 2022. Olha o novembro indo embora, hein, Lamonier? Daqui a pouco é Natal, hein? É, uai! E o BG já está no ar com imagens ao vivasso da nossa supercâmera no pico da Bitoruna, mostrando esse bairro que eu tenho um carinho especial. É, o bairro São Paulo. Olha lá, Campo da Liga, onde já fiz gol. É, e tem churrascaria que a gente frequenta ali também, né, Jairão? Esse bairro é... É, tem a cantina do Ney, tem as balsas onde o Pepe passa direto. Alô, Pepe! Alô, bairro São Paulo! Beijo no coração do São Paulo! Alô, Jacimã! Alô, alô, alô Dona Branca! Alô, Sô de Jalma! Um beijo no povo querido do bairro São Paulo, São Paulo, Santa Terezinha. Que audiência que tem esse balanço geral. Muito obrigado, equipe, por mostrar essa imagem aí, viu? Coloca aplausos pro bairro São Paulo aí, Gabigol! Por gentileza! Isso, bem alto! Tem também imagens da nossa câmera instalada no prédio da TV Leste. O destaque é pra região aí do Vila Bretas. E ontem a turma do Engenharia estava aqui, viu, Jairão? Esqueci de te contar, viu? Deram uma olhada aqui? Parece que vão instalar mais câmera, hein, Jarás? Surpresa! É, vão instalar! Hã? Não, surpresa é o... Surpresa é o local, ué! Surpresa é o local, ué! Ué, que vai... Se não pudesse falar, eu não te falo. Alô, presidente! Rodrigo Alberto! Eu soltei sem querer, foi mal! Alô, Vila Bretas! Um beijo pra turma querida! Aí está a 116, descendo à direita da sua imagem em casa, vai desembocar lá, não, na sua casa não, na ponte chamada Ponte de São Raimundo. E daqui a pouquinho vou falar sobre essa ponte também, que eu comentei ontem aqui. Tem muita gente perguntando esse garrafamento e esse radar móvel posicionado aí, chamado de sinal luminoso. Daqui a pouquinho eu falo sobre isso. Olha a temperatura em GV, 33 graus, hein? Umidade relativa do ar entre 34 e 93%. É tomar água. Comunicador tem que tomar água. É, se não perde a voz. Nesta edição você vai ver, vem comigo. Dupla é presa suspeita de série de roubos em Toflotone, Ataleia e também no Espírito Santo. É uma série, vamos contar isso aqui. Curso de prevenção ao período chuvoso é realizado em Governador Valadares. Isso é excelente. Trabalho preventivo a gente tem que aplaudir sempre. Em Patinga, homem é preso com drogas e munição no distrito de Barra Alegre. Olha, Barra Alegre de novo em destaque aqui, né? E o noticiário não para por aí. Tem esporte no BG, Lamonier. O América até saiu na frente com um golaço de falta, mas não aguentou o Palmeiras não. Tomou a virada. Hã? Esses times tão tudo brigando pra não ir pra Libertadores, Jarão? É o contrário? Porque o Coelho tinha que ganhar. Ele tá na zona de ir pra chegar ali na pré-Libertadores. Ah, Coelho cochilou. Tem entretenimento no BG, tem a sua participação no WhatsApp 9-911-1443. Tô esperando sua mensagem, tá? Pra aparecer aqui no telão. É, manda, 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 vai, vai. Obrigado a você que nos assiste pela fanpage da TV Leste no Facebook. E a você que nos segue no Instagram, arroba TV Leste OF. Tem o meu pessoal também, arroba Nicomédias Feliz. Quero agradecer também os perseguidores. Tem gente que não curte nada da gente na Lamonier. Fica só perseguindo ali. Hã? Sei o que, não sei o que. Hã? Postei comidinha light lá. Tem muita salada. Só corneta. Obrigado a você que corneta também. Vem comigo que tem informação no ar. O balaio tá cheio, ó.